E aí galera, aqui é o ABC, eu tô precisando pra vocês um plugin bem maneirinho que é o XRename. O que seria ele, galera? Isso daqui é pra você poder renomear todos os seus itens que você quiser, que você puder. Se você quer colocar, dar um item especial pra algum player aí que tá no seu server, você pode dar também, cara. Eu tô aqui com o Stills, fala aí, Stills. E aí galera, beleza? É nóis. Vamos lá então, eu posso pegar o bloco aqui, um bloco, uma espada e uma armor. O Stills vai fazer ele também, eu posso mudar também tudo, isso tá aqui. Tudo item que você pensar tem como. Eu vou mudar isso aqui, barra, renomear e o nome que você quiser. Eu vou mudar primeiro o título do item. Aqui eu posso colocar uma cor, eu vou colocar 6 que é laranja, eu vou colocar só pedra. Esse daqui, um bloco de pedra, tá vendo? Aí apareceu ali, ó, item renomeado com sucesso. Aí apareceu, ó, pedra. Eu quero colocar uma descrição nele. Aí eu coloco renomear, Lori. Aí eu coloco. Colocar um título, alguma coisa que você quer, entendeu? Aí eu aperto, deu certo também. Aí quando a pessoa vê, aparece lá embaixo, ó. Primeiro é o título, segundo é a descrição do item. Eu posso colocar assim, na espada também, ó. Vou colocar renomear. Renomear, 9. Aí eu vou colocar a espada. Que bosta, mano. Só vou mostrar que tá funcionando, ó. Tá vendo? Mudei a cor ali, é a espada. Manda um pra mim, Stills. O Stills tá mudando o ovo. Aí, ó. Deixa eu ver. Ah, ovo de cavalo. Ele só traduziu o negócio e colocou um sorrisinho embaixo. Mas esse plugin, galera, funciona pra qualquer tipo de item que tiver no Minecraft, tá ligado? Você pode mudar tudo. Eu acho que é isso, ó. Dá um dedo pra galera, Stills. Oh, até mais. Galera, se gostou do seu joinha, do seu favorito. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, curte o Facebook no Twitter pra acompanhar todos os vídeos. E falou, galera.